Olá, eu sou a professora Mariana Cubas. Eu sou o professor Cláudio Prado. Somos professores especialistas em libras e na educação de surdos. Você sabia que a Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria da Educação, promove cursos de libras 100% gratuito para todos que queiram aprender libras? Até o momento, já foram ofertadas mais de 700 vagas na modalidade presencial. E hoje estamos aqui para compartilhar uma novidade. Neste momento de pandemia, preparamos um curso à distância. Então anota aí! As inscrições estarão disponíveis no portal da educação Conexão Educa exclusivamente nos dias 20 e 21 de julho. Não perca esta oportunidade!